O item de número 7, são os dois processos aí listados. Resultado da terceira revisão tarifária periódica da Energiza para a EBA Distribuidora de Energia S.A. a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013 e estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período 2014 a 2017, consolidados após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública número 53 deste ano. Relator, diretor Romeu Donizete Fofino. Isso aqui então diz respeito não ao reajuste, mas como é anunciado, a revisão tarifária do contrato de concessão 19-2001 que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza para a IBA que define a data de 28 de agosto de 2013 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. A metodologia da revisão está lá disciplinada no PRO-RETE. Por sua vez, os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos, no caso da ECA e FEC, dos conjuntos de unidade consumidora das distribuidoras de energia elétrica, estão estabelecidos no módulo 8 do PRODIST. Em janeiro de 2013 foi homologado o resultado da revisão extraordinária e em maio de 2013 a diretoria da ANEL decidiu realizar no período de 31 de maio a 10 de julho de 2013 a audiência pública 03-2013 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites de indicadores DEC-FEC. Essa audiência foi posteriormente estendida até 23 de julho de 2013. Finalizada a audiência, a SRD emitiu a nota técnica 183 com a proposta dos limites de indicador DEC-FEC. Por sua vez, a SRE apresentou em 12 de agosto, por meio de nota técnica também, a proposta para a revisão tarifária, para o reposicionamento. Esse é o resumo do relatório. Passo à fundamentação. Então, conforme detalhado na nota técnica 345, a revisão tarifária da Energiza para a IBA conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 3,02% na data do aniversário. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir dos resultados da revisão extraordinária que foi feita lá em fevereiro. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 4,59%. A esse reposicionamento foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a 1,31% e foram também retirados do ano anterior de menos 0,26%. Então, o líquido desse movimento é que leva ao 3,02% negativo. Esse efeito médio total de menos 3,02% será percebido pelos consumidores do grupo A, menos 4,03% e o grupo B, menos 2,59%. Na sequência, a tabela 2, que mostra como esse reposicionamento está composto. Tem o conjunto dos encargos que é 0,10% apenas de impacto. O custo de transmissão 0,65% e o custo da compra de energia, que aqui não foi tão impactante como os outros casos que nós já deliberamos, 2,13% a compra de energia, não foi, portanto, muito impactante. O que leva ao efeito da parcela A em 2,89%. E considerando, então, onde de fato a revisão incide, que é na parcela B, aí teve um impacto bastante considerável de 7,48%, que vai ser mais à frente explicado, que leva, então, ao efeito final, o reposicionamento econômico de 4,59% negativo e o efeito final, depois considerado os financeiros, 3,02% também negativo. É isso aqui que eu já comentei. No caso da parcela A, como foi mencionado, a compra de energia que tem um maior impacto, aí está um gráfico que compara a evolução das quantidades e dos preços, que é, como não tem muito impacto aqui, não merece grande destaque, além do que eu já comentei. No caso da parcela B, estou no item 16, então, desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita, verificada, foi de 64,3%, resultando, resultado alcançado pelo efeito dos reajustes tarifas de parcela B, que leva em consideração a variação do GP, que é dizer, do fator X e da variação do mercado da distribuidora, aí consideradas as variações na estrutura desse mercado. Quer dizer, um dos itens mais relevantes da remuneração, como mostrou lá no gráfico, é a remuneração, e aí os gráficos mostram aquilo que já é sabido, que teve um impacto, a remuneração é fortemente influenciada pelo OC definido para o terceiro ciclo, no caso, que houve uma redução significativa, e a base de remuneração, também, que influencia se ela cresce ou diminui, que é a base sobre a qual incide o OC, então, tem aí essa redução na parte da remuneração, fundamentalmente em função da redução do OC, está explicado de uma maneira mais detalhada o comportamento também da base. na figura do item 19, mostra a variação na cota de reintegração, que também tem um efeito aí conjugado, tanto da redução da taxa de depreciação, da cota de reintegração, que houve uma redução, como também aí a base bruta que pode, sobre a qual incide a depreciação, ela pode ser um efeito de ter aumentado ou reduzido, então, o efeito conjugado dessas duas coisas também contribui para uma redução tarifária importante. Outro item, diz respeito aos custos operacionais, que tem também aquela trajetória que é definida para o terceiro ciclo, que é pegar a empresa de referência, atualizar e ver a questão da produtividade. Bem, depois, o item 22, mostra aí aqueles gráficos tradicionais, que sem tributos e contributos, com o que cada parcela aí do preço final da energia contribui. No caso da Energia da Paraíba, proporcionalmente a parcela de custo da energia é até menor do que outras empresas, está muito aí dividido entre parcela B, custo da distribuidora e custo da energia. Quando inclui a questão dos tributos, fica naquela proporção que é mais ou menos padrão de um terço para custo da energia, um terço para parcela B e outro um terço para encargos e tributos, aí, como sempre, o ICMS, o grande, o encargo que tem um grande impacto. Depois, no item 23, aí, seguintes, considerações sobre os componentes financeiros, também, que tem a tabela aí que compõe esse valor, também não tem muito o que destacar aqui. Depois, tem a questão dos, da questão da cobertura lá da CDE, para aqueles custos da CVA, nesse caso, foi apurado nesse processo tarifário, no item 25, um valor de pouco mais de 19 milhões de reais, que representa 1,95 da receita econômica do distribuidor, com efeito tarifário médio a ser percebido lá, os menos 3,02. Isso, então, em função disso, tem o acionamento ou não da CDE. Nesse caso, não houve, porque os dois fatores aí são de reposicionamento negativo, no caso, não precisaria que ele acionasse a cobertura da CDE. Bem, o item 27 é com relação aos subsídios, aqueles que são retirados, foram retirados do subsídio cruzado dentro da própria área de concessão, passou a ser coberto pela CDE. Esse tem aquele efeito do repasse lá do valor por parte da Eletrobras. Então, vou ler o item 28. Então, quero destacar ainda que o despacho aí mencionado, fixou nos termos do decreto 8.020, os valores mensais a serem repassados antecipadamente pela Eletrobras à concessionária, com recurso da CDE, para a cobertura dos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço por distribuição de energia elétrica e a redução equilibrada das tarifas referentes aos componentes de maio a novembro de 2013, que é aqueles sete meses que foram antecipados. No presente processo, define-se o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à concessionária, relativo ao subsídio tarifário, no período de dezembro de 2013, já que até novembro já foi antecipado, a julho de 2014, repassa a escrever-se e dá até o décimo dia útil do mês subsequente, subsequente, no montante de R$ 3.567.000. E o fator X, aqui por se tratar de revisão, é a oportunidade que se define os dois componentes do X, o P, D e o T, já que o Q é definido em cada processo tarifário. Nesse caso, o componente P, D, está sendo definido em 1,8, 1,80%, que é a metodologia, uma vez aplicada, leva a esse componente. E o componente T, que é aquele da trajetória, foi definido em 2%, ou seja, no limite máximo. portanto, o fator X, os componentes P, D e T, foi definido em 3,80%, e o Q, como mencionado, será definido por ocasião do processo dos reajustes. Passo ao item 34, que fala, a respeito, dos limites para o indicador de DECFEC. Então, com relação aos limites de indicador de continuidade DECFEC, na audiência pública 3, 2013, foi apresentada apenas as contribuições da própria Energia da Paraíba, que reiterou o pleito de ajuste dos limites DECFEC de seis conjuntos de unidade consumidora, que havia sido negado pela agência quando dá avaliação da contraproposta da empresa, na fase da instrução do processo. A justificativa apresentada pela SRD para negar o pedido da concessionária em relação aos seis conjuntos foi que, para a maioria deles, os valores apurados dos indicadores em 2012 não se encontram distantes dos limites propostos pela ANEL para 2017. A Energia da Paraíba ponderou não ser razoável considerar apenas o valor dos indicadores DECFEC apurados dos conjuntos no ano de 2012, mas que deveriam ser comparados com valores apurados em anos anteriores, pois o ano de 2012 teria se apresentado como um ano atípico. Essa situação foi analisada pela área que não acatou essa argumentação. Está aí comentado no item 36. Então, passo ao item 37. Dessa forma, na figura a seguir, é apresentado o histórico de apuração e os limites globais de DECFEC da Energia da Paraíba, bem como os limites propostos para o período 2014 e 2017. É aquele grafo tradicional que as barras mostram o que vem sendo apurado, o azul para o DEC e o vermelho para o FEC apurado. Então, dá para notar que em 2009, no global, ela transgrediu o DEC e a partir daí teve um comportamento de uma redução no apurado do DEC, chegando a 2012 com o apurado bem abaixo do limite estabelecido. Portanto, a proposta para o período de 2014 a 2017 está coerente com o que vinha sendo o limite no período anterior e o que ela vem apurando. A mesma coisa acontece com relação ao FEC. ela tem também essa, não transgrediu no global em momento algum e também tem uma trajetória de redução do FEC, portanto, a trajetória e proposta cabe bem dentro do que ela vem apurando. Essa, portanto, é a proposta da área que eu concordo. Então, passo ao dispositivo. Do expulso e do que consta dos processos, voto pela missão de resolução com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Energiza para a IBA, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, que representa um efeito tarifário médio para o consumidor de menos 3,02%, sendo composto pelo reposicionamento tarifário econômico de 4,59%, também negativo, acrescido do financeiro do ano de 1,31% e do ano anterior que foi retirado de menos 0,26%. Também estabelecer o valor do componente PD e T do fator X em 1,82%, respectivamente, ainda devendo ser somado o componente Q que será definido no caso do processo de reajuste. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição, estabelecer o valor da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, estabelecer o referencial regulatório para as perdas de energia no período para os reajustes de 2014 a 17, de 9,30% para perdas técnicas sobre energia injetada e 8,49% para perdas não técnicas sobre mercado faturado de baixa tensão. Vamos alugar o valor mensal de R$ 3,567,535 a ser repassado pela Eletrobras em relação ao período de dezembro de 2003 a juros de 2014 repasse isso deve se dar até o décimo dia útil do mês subsequente para custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária e por último estabelecer o limite de indicador de continuidade de DECFEC para os anos de 2014 a 17. Eu voto em discussão. como eu só destacar o que você já disse eu fui relator do processo de revisão da Energiza Paraíba no segundo ciclo na audiência pública local o grande questionamento era entre outros mas o principal era a qualidade do serviço aqui eu vi que quase 3 horas de redução entre 2011 e 2012 acho que são tem sido raro aparecer esses números por aqui isso é digno do empenho da empresa lá para resolver esse problema ainda continua elevado em relação a média brasileira umas 2, 3 horas acima da média mas ainda o avanço foi bastante grande Edivaldo para ressaltar esse avanço a gente pega o dado de 2009 era praticado na área de concessão 46 horas e a gente chega em 2012 com o dado apurado não é limite anel de 18 horas então foi um avanço conforme foi ressaltado tanto pelo meu relator tanto como por você significativo isso representa o forte empenho da empresa em sua área de concessão ok em votação voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Energista Paraíba a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013 que representa o efeito tarifário médio para os consumidores de menos 3,02% sendo composto da forma como está aí mencionado e demais dispositivos já relatados por mim próximo item que o efeito o efeito